Música Música Olá seguidores do Kizomba, aqui quem fala é o Júlio e hoje estamos aqui na cidade de Osório Onde estamos cobrindo o evento de Mãe Vintonela de Oxum, mais um ano de luz de Maria Padilha de Cangelé Fique com as imagens agora da nossa cobertura Hoje viemos essa noite, dia 11 de fevereiro, homenagear a Maria Padilha da Mãe Vintonela Que todo ano a gente acompanha, do começo ao fim, a obrigação E que seja mais uma noite de magia aqui na casa dela Pra trazer prosperidade, para tudo, sucesso pra todos que aqui vêm hoje, nessa noite Eu desejo pra Mãe Vintonela tudo de bom Bastante saúde, caminhos abertos, ela é muito guerreira E pra Maria Padilha também, eu desejo muitos e muitos anos de axé, de luz e de prosperidade Boa noite, mais um ano, mês de fevereiro Aqui reunido junto com a Mãe Vintonela, com todos os seus filhos Pra homenagear essa grande pombagilha, Maria Padilha Que seja de um bom axé de prosperidade a todos Que aqui sejam de presente Boa noite, mais um ano de fevereiro Sua gratidão a Maria Padilha de Cangelé Alguns anos já acompanhando essa mulher Que na minha vida só faz acontecer Acho que na vida de todos que por aqui passam E é isso, uma noite de magia Que todos sejam bem-vindos Mais um de muitos que virão E os parabéns de hoje, então, vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé Que todos esses anos Teve no auxílio de todos os filhos Inclusive a mim, que sou o marido da Mãe Vintonela E os parabéns vai pra ela hoje E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé Que todos esses anos E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé Que todos esses anos E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé E os parabéns vai para Maria Padilha das Almas de Cangelé Música 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 e aprendo todos os dias com todos os filhos e clientes que baixem essa porta sou uma bombadira que tem uma boa matéria que a dona Abitonella me representa muito bem nessa terra, tem uma boa cabeça então eu vou passar, vou entregar os axés pra três Exu essa noite assim como eu entrego todos os anos bandejas e bandejas mas hoje são três Exus são três forças que eu fiz na quarta-feira, que foi meu aniversário que é ontem de fevereiro que muitos e muitos sabem meus filhos possam se fazer presente pra cá alguns amigos que estavam aqui no corte eu falo todos os anos pros meus espíritos, pros meus Exus da faca o ano passado eu entreguei três bandejas e hoje ainda permanece um que está aqui comigo se o fevereiro do ano que vem vocês não estiverem aqui mas uma coisa vocês vão levar daqui a cabala de vocês que foram pagas porque a mãe não faz se não pagar e essa data será, acho que, eternizada na vida das matérias de vocês espero que possamos trilhar uma caminhada muito linda muito sólida mas se amanhã outros Exu quiserem caminhar como um dia eu caminhei e fui à frente eu não prendo o espírito até porque ninguém prende o espírito o espírito é solto é a natureza tenho testemunha do que eu fiz vocês responderam nessa obrigação e se responderam é porque estava tudo certo então o espírito que responde é porque está tudo certo aqui quando se tem alguma coisa errada nem chega, né? ou diz que está errado se responderam pra comer está tudo certo tá? aqui está a obrigação de vocês vou entregar que eu possa dar caminho e que eu possa sempre ir na casa de vocês e trazer um peixe e deixar dois lá pra vocês claro como eu sempre digo e está aí bem escrito nas camisetas da casa o bom espírito é que mantém a matéria em pé claro o bom espírito é que faz acontecer comer quatro pé é muito fácil comer fogo mais fácil ainda então saibam o que vocês ganharam e eu sempre disse uma coisa aquilo que eu ganhei anos atrás há bastante anos eu construí com as mãos e eu não iria destruir com os pés pode chegar aqui a melhor feitura do mundo mas eu fui feito eu posso acrescentar diminuir jamais e que vocês possam fazer acontecer na vida do ser humano e que o fevereiro que vem vocês tragam suas cabalas se alimentem aqui dentro retornem pra suas casas e que possamos trilhar um caminho de luz de muita felicidade o bom axé força porque Exu é força é caminho eu peço a licença dos meus mais velhos que estão aí a Padilha a Rainha Exu Rael Rainha das Almas a Cigana todos e outros a Cigana do Senhor Emanuel muitos e muitos que vieram de longe que são feitores bem antes do que eu e que possam me dizer que o bom espírito é aquele que mantém a matéria em pé tem que manter a matéria em pé fazer a coisa acontecer na vida deles bom axé e muita força pra vocês nunca deixo a matéria de vocês se perderem em caminho nenhum porque espírito que tem força pra beber e fumar tem força pra mudar o ser humano claro isso claro isso claro isso é Música 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 Música